Bem-vindo, bem-vinda à nossa live aqui da Vitrine Perfeita. Tudo bem? Você que está nos vendo aqui no Instagram ou você que está nos vendo aí no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo com todo mundo participando da nossa live. Hoje o assunto é um assunto interessante, né? Vitrine, a importância de investir do jeito certo. Aquela coisa de, será que eu vou investir? Será que eu não vou investir? Então, primeiro de tudo, para a gente começar a nossa live, quem está vendo no YouTube já pode dar o like, mas quem está vendo aqui no Instagram e quer compartilhar essa live com alguém, aperta aqui no nosso aviãozinho e compartilha com mais pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, para saber como investir, quando investir, de que forma investir na Vitrine. Então, assim, está feito o convite. Sejam todos bem-vindos aqui e também está aberto para perguntas no final da nossa live. Eu respondo as perguntas aqui e quem está vendo no YouTube pode deixar o seu comentário aqui embaixo que a gente sempre está de olho acompanhando todo mundo que está postando lá. Tudo bom, gente? Oi? Opa, já virei a câmera aqui, já virei de novo. E é aquela coisa que a pessoa ainda está se adaptando com o celular, parece que nunca mexeu na vida. Gente, e aí? Como é que estão as coisas? Tudo certo? Todo mundo pronto para investir na Vitrine? Vou confessar para vocês que antes de falar de Vitrine, eu quero falar sobre culinária. Então, sobre culinária. Sim, esse vai ser um assunto. Por quê? Porque eu quero colocar todo mundo na mesma página. Eu quero que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio, porque eu confesso que eu já pensei há alguns dias nessa live. A gente está sempre aqui pensando num conteúdo que faça sentido para vocês, que traga novos caminhos, que façam com que vocês saibam aplicar todas as ações que a gente sugere aqui para a Vitrine. Então, assim, ó, pensem comigo. Eu, assim, ó, lá em casa, quem faz as receitas de doce e tal, sou idiota. Sou eu, sim, gente. Eu sou meio doceira e eu curto fazer pudim. E aí, é aquela coisa, né? Todo mundo, quando prova meu pudim e tal, gosta, sempre vem com alguma sugestão ali de o que pode ser. E, assim, quando eu recebo a função, né, a ordem, faça pudim, Luísa, eu... Primeira pergunta que eu faço para todo mundo é, então, quantas pessoas? Porque daí eu tenho que saber se eu vou fazer uma receita, duas receitas, se eu tenho que fazer mais de um pudim duplo e aí, né? Triplo não dá porque a forma não permite. Então, ó, já tem que fazer uma análise de estrutura, saber qual que é a forma que eu preciso usar, quais são os ingredientes ali. Quem quiser depois pode me mandar a pergunta qual que é a receita do meu pudim. Aí tem que saber se tem a forma, se tem os ovos, tem que saber se o pessoal gosta de mais caramelo, menos caramelo. Tá entendendo o que que acontece, ó? Entendo das pessoas, quem vai estar, se eu tenho tudo que precisa, como é que eu vou dispor, porque não é qualquer ordem, né? O caramelo tem que vir por cima, não por baixo. Como é que vai ser a apresentação desse pudim? Ele vai estar numa... um refratário maior, menor e assim por diante. Tá vendo como tudo isso tem uma construção, não é? Tipo, ah, vou fazer pudim e deu. Não tem que ir lá bater no vizinho e dizer, ô vizinho, me dá açúcar, me dá um ovo, faltou aqui na minha receita. Confesso que isso já aconteceu, mas tudo bem. E aí, a gente tava aqui conversando, Francisco e eu, e sabe o que que acontece? Acontece que a gente começou a pensar que isso tem tudo a ver com um processo de... muitas das coisas que acontecem quando a gente vai montar a vitrine, quando a gente tem loja, quando a gente tem um comércio que muita gente quer ajudar, quer dar opinião, ou a gente vai vendo a live da vitrine perfeita e vai tendo várias ideias. E aí, o que que a gente percebe? E percebe muito o que acontece. Todo mundo senta, começa a olhar pro seu negócio e vai pegando várias ideias, né? Ah, uma ideia da vitrine perfeita, uma ideia da cliente, vê alguma coisa e aí já sai aplicando. E a grande dúvida é, será que isso é o que eu preciso realmente fazer no momento? Será que em vez de eu fazer A, não deveria ser melhor eu fazer L, fazer P, fazer Z? Então, assim, é isso que eu quero que vocês comecem a ter cada vez mais consciência, que é importante, sim, analisar o seu próprio contexto pra conseguir montar uma vitrine, fazer investimentos. É aquela coisa assim, né? Quem aí, conta pra mim. Conta pra mim aqui nos comentários, quem tá vendo no YouTube também, que já acontece assim, nossa, sobrou um dinheiro e eu preciso, eu preciso fazer algum investimento. Ah, sobrou dinheiro, tirei meu lucro e tal, eu quero fazer alguma coisa, daí sai fazendo. Aquela coisa assim, meio que tipo, ah, comprei um apartamento e daí eu amei um papel de parede, meu Deus, que papel de parede maravilhoso. E daí eu compro muito mais papel de parede do que precisava porque eu não vi que eu ia em determinada parede colocar um móvel, aí eu acabei gastando dinheiro que não precisava. Sabe aquela coisa meio ímpeto, assim, vai lá e faz. Mas às vezes precisa de um certo planejamento, precisa de uma certa organização. Quem é que já passou por isso, comenta aí pra mim, que eu vou dar uma cenada aqui pro pessoal. Porque assim, sempre acontece, né? De sobrar um dinheirinho e aí sair fazendo as coisas. Porque pegou uma sugestão aqui, pegou uma sugestão ali, ó. A Tami Multimarcas ali já tá se denunciando. Aí, 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 Tami. Então vamos organizar isso aqui, né? Não dá, ó. O João também já confessou ali também. Então assim, gente, acontece. Erro que todo mundo, uma vez, acaba acontecendo na vida. Porque a gente acaba fazendo do jeito que a gente acha e vai fazendo, né? Vai pegando sugestão, sugestão, sugestão e não analisa o seu próprio contexto. E isso é importante ser feito. Por quê? Porque aí vai saber, vai sobrar o dinheiro e vai fazer o investimento no lugar certo. Vai fazer o investimento do jeito certo. Beleza. E aí, o que que adianta? Não adianta, na verdade, sair fazendo de um jeito desenfreado, porque, né? Acaba se perdendo isso. E qual que é o jeito certo? Eu quero até dar alguns exemplos de coisas que já, que eu já vi, que já me comentaram, de alunos nossos que eu já vi, que aconteceu assim, por exemplo, ó. Qual que é a melhor estrutura para a minha vitrine? Ah, a melhor estrutura para a minha vitrine é eu simplesmente pegar e fazer vários ganchos e furando e tal. E daí o gesso... Oi? Pro forro da vitrine. É, pro forro da vitrine, né? Pro teto ali da vitrine. Vou fazendo vários furos, vou colocando diferentes ganchos e aí o que que acontece? Ah, a vitrine vira, né? Uma história que é um queijo suíço, né? Ali cheio de furos. E aí eu vou sempre tendo que chamar uma pessoa ou me pendurando ali na, na, na escada, botando ali várias coisas, porque eu gosto de ter a vitrine cheia, gosto de ter um cenário na vitrine, ter um fundo, ter esses planos, porque, ah, a Luísa falou que é legal ter planos no fundo da vitrine, então eu vou começar a furar todo o teto da vitrine. E quem disse que esse é o jeito certo, gente? Quem disse que só pegar e colocar os ganchos é a melhor maneira? Não necessariamente. Existem, existe uma infinidade de opções que podem ser utilizadas e, assim, já aconteceu com um cliente nosso, a gente foi montar uma vitrine e aí a tal da vitrine tava lá, tinha vários ganchos, vários furos e tava lá, eu faço tudo de novo pra fazer, então o mesmo gasto, de novo, toda vez. Então, é aquela coisa de fazer o investimento da forma correta. É um assunto que, às vezes, eu sei que, às vezes, a gente não para pra fazer e sai fazendo. O dia a dia do varejo é uma correria e tal. E eu acho engraçado que nessa discussão aqui com o Francisco, eu tava falando com ele e a gente lembrou que aqui no Rio Grande do Sul tem o Zafari, que é uma rede de supermercados que o lema deles é economizar é comprar bem. Até eu trouxe umas imagens aqui pra compartilhar com vocês. Olha só aqui, ó. Tipo, ó, economizar é comprar bem quentinho ou comprar bem macia a carne ou, quem sabe, bem docinha a fruta. Então... Só pra explicar que o Zafari é um supermercado que é um pouquinho mais caro. É, o Zafari não é qualquer supermercado. É, assim, um padrão bacana, assim, aqui no Sul. E daí eles vão ali, ó. Se tu quer economizar, tu quer comprar certo, tu quer comprar bem, tu vem aqui no Zafari e tu vai ter a tua fruta docinha, tu vai ter a tua carne macia, tu vai ter o pão quentinho. E aí a gente acabou lembrando disso porque é o investimento correto. Ele tá dizendo ali pra ti, não, se tu vier no Zafari, isso aqui eu garanto. Então, é saber fazer o investimento correto. Então, não é sair furando todo o teto da vitrine. Beleza. Esse é um exemplo. O segundo exemplo que eu quero trazer aqui pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta de tudo isso que eu tô falando, clica aqui embaixo, ó. Tem uma caixinha ali com um ponto de interrogação. Só mandar a pergunta ali que no final a gente vai responder as perguntas. E aí, ó. Qual que é o manequim certo? Já aconteceu inúmeras vezes de chegar na loja e a loja ter só, por exemplo, assim, um manequim e vários bustos que não traz uma verticalização, não consegue expor o produto tão bem. Fica aquela coisa assim, tipo, muito alto, muito baixo, muito... E o cliente, ele não vai se esforçar, não chama, não prende a atenção da pessoa. E daí, o que que acontece? Aí eu... Até um exemplo de uma das nossas alunas agora, a Raquel, ela comentou comigo. Ah, Lu, primeira coisa que eu pensei aqui é que eu preciso melhorar a iluminação. E eu... Ai, Raquel, não é bem isso. Primeira coisa que tu precisa fazer aqui é ter mais manequim. Tu tem uma vitrine com um tamanho muito legal e tu merece ter dois a três manequins a mais. Então, vale esse investimento. Então, tá vendo que nessa conversa com ela, eu já falei, olha, não gasta dinheiro com a iluminação agora que tu vai iluminar nada ou essa variação assim de alturas, mas não, gasta, investe o dinheiro no manequim, pega um manequim bacana que represente bem a tua marca, que se relacione com o teu cliente, que cria essa conexão, que mostre bem teu produto. E aí, depois, no segundo momento, tu investe na iluminação. E até, ali no caso da Raquel, se ela estiver por aí, Raquel, comente por aí, que o que que acontece? Ela até falou assim pra mim, ah, eu também quero botar uma grelha no teto e tal. Eu disse, ó, isso são passos que tu vai dando além, mas primeiro tu precisa, né, ter uma vitrine com produtos expostos. Ela tava, às vezes, o caso oposto, que às vezes tem vitrines que são menores e tão cheias ali de manequins e aí, né, não fica tão legal assim. Então, ó, sempre tem, tem que sentar e analisar o seu próprio caso. Não adianta simplesmente sair fazendo, porque sair fazendo, às vezes, não tá dando o investimento certo. Quem aí já aconteceu isso? Já teve gente aqui que se revelou, já contou. Comenta aí o que que já fez, que pensou assim, meu Deus, Luísa, eu pensei nessa situação que eu podia ter feito assim, eu acabei fazendo assado e aquele dinheiro foi embora, nem vi voltar. Comenta aqui embaixo que eu tô, eu gosto de saber essas histórias de vitrines que dão certo, de vitrines que eram pra ter dado certo e não deram tão certo assim. Comenta aí, ó. E aí é muito importante isso aí. E aí assim, ó, o terceiro exemplo que eu gosto de trazer, inclusive, deixa o pessoal responder essa minha primeira pergunta aí, porque não adianta eu sair fazendo pergunta e, né, ninguém me responder. Mas o que que acontece? É interessante a gente começar a pensar que ter o manequim certo é importante, ter a quantidade de manequim certos é importante, ter o manequim que se comunica, porque às vezes, por exemplo, assim, você vende, tem produtos que são de manequins que são, produtos pra clientes que são plus size e todos os manequins são tipo Amélia, magrinhos, fininhos, assim, que a pessoa vai olhar a vitrine e vai dizer, hum, aqui não tem produto pra mim. E tem, sabe? Então, até, inclusive, essas são adaptações que acabam acontecendo no varejo pela necessidade de saber como fazer, de que forma fazer, tá vendo que tá tendo uma demanda maior pra esse tipo de público, né? Então, todas essas adaptações vão acontecendo e a gente tem que estar esperto. Então, quem aí já fez alguma, uma burrada, né, uma, ai, não devia ter feito isso de investimento, conta aí pra mim. E o terceiro exemplo que eu quero trazer, inclusive, vai ser, vai ser um questionário, vou fazer esse questionamento aqui. Será que vale a pena ter um fechamento na vitrine? Comenta aí quem tem essa dúvida, porque se alguém tiver essa dúvida, comenta aqui embaixo, diz que sim, que eu vou fazer uma live só sobre fechamentos. Porque, ó, pode ter fechamento total, pode ter fechamento parcial, pode ter fechamento rígido, pode ter fechamento flexível, pode ter fechamento aéreo, ixi, tem uma infinidade de opções. E aí, comenta aqui embaixo, ó, ó, já viu o primeiro sim. O que que é o fechamento? Vamos explicar o que que é o fechamento. Deixa eu fazer um breve desenho aqui. Temos a loja aqui e a vitrine. Ah, a letra vai ficar ao contrário, né, gente? Mas, ó, temos a loja e a vitrine, certo? E daí, vou fazer um manequim aqui, bem ruim de exposição, mas assim, ó, aqui tá a loja, então o produto exposto, gente, tá mega desenhado aqui na hora, tá? Não reparem nisso. E aqui tá o manequim. Se eu tenho a loja sem fechamentos, tem a loja assim. E daí, o cliente que tá aqui, ele vai ver e vai ver toda a loja, né? Vai ser esse caminho todo. Mas, se eu coloco um fechamento aqui, ó, ele vai parar o olhar dele aqui. E daí, o que que acontece? A atenção dele fica ali. E é isso que a gente quer. Primeiro, a pessoa tem que ver o produto na vitrine pra entender o que que é, o que que é, se não é pra ela, se é pra ela, essa loja, essa vitrine. E daí, depois, ela entra na loja. Então, pode ter esse fechamento. E esta pequena linha traçada aqui, existe uma infinidade de opções. Pode ser rígido, pode ser flexível, pode ser parcial, pode ser aéreo. E tem uma infinidade de opções. Então, quem quiser falar sobre, quer que eu fale sobre fechamento aqui, comenta aqui embaixo. Já vi, ó, já tem uma primeira pergunta ali, que depois eu vou responder. E aí, a gente pode aprofundar mais esse assunto, porque, realmente, como é que se faz o... Qual que é a melhor forma de fazer esse investimento? E, assim, eu já posso dar uma prévia, e já devo dar uma prévia, que quanto mais mutante a vitrine e a loja puderem ser, melhor. Quanto mais igual, paisagem, tudo meio branco, tudo meio sem graça, pior vai ser pra sua loja, porque, ah, tá sempre igual. O cliente não vai nem perder o tempo dele, né? Fica ali no celular, papapá, nem, né, nem dá bola. E eu acho bem bom a gente pensar sobre isso. E isso vale pra absolutamente todos, 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 todos os tipos de comércio. Seja moda, seja decoração, seja ótica, seja loja infantil, seja cosmético, seja papelaria, absolutamente todos os ramos. Ó, eu li ali, ó, porque sou do ramo ótico, até não... A minha vitrine não tem, porque sou do ramo ótico. Por quê? Qual que é a explicação de não tem? Então, a gente pode falar sobre isso numa outra live, que são daqui a pouco, eu vou entrar nesse assunto, e aí eu não vou estar focada no assunto que a gente tem que falar, que é vitrine. A importância de fazer o investimento da maneira certa, do jeito certo. Então, assim, saber fazer esse investimento, saber com qual linha seguir, é muito importante. A gente já trouxe aqui, pra quem tá entrando e tá chegando aqui, aterrissando, primeiro de tudo, se já tá curtindo a live, já clica aqui, já marca outras pessoas que talvez tenham interesse em saber como investir certo na vitrine. Se você tá vendo essa live no YouTube, comenta aqui embaixo, dá o like. E olha aqui, ó, a gente já falou sobre receita de pudim, que eu dei algumas dicas. E no final eu vou dar uma dica prática, isso é bem importante, porque não adianta eu chegar aqui com um monte de perguntas e questionamentos e a pessoa dizer, tá aí, Lu, faço o quê? Choro? Me descabelo? Me desespero? Não, respira aqui. A gente sempre dá um, né, dá um guia, dá um norte. Então, o que que acontece? Já falei que existem investimentos na estrutura, no teto, que pode ser um investimento único que dá resultado e não faz o teu teto, o teu gesso, virar um queijo suíço cheio de furos. Já falei também sobre manequim, então investir no manequim correto, que se relacione com o teu cliente, que seja um investimento único, que faça com que esse manequim dure e seja de qualidade. E não seja um manequim, por exemplo, assim, ah, eu tenho um manequim aqui fininho, magrinho, mas eu vendo plus size. E a pessoa vai dizer, hum, como assim, né? E, por último, eu estava falando sobre fechamento, que com certeza já sei que vai ser um tema que a gente vai tratar aqui na vitrine perfeita. E aí, eu estava até, eu comentei do Zafra e tudo, então, assim, é aquela coisa de ter o investimento correto. E de nada adianta, né, eu falar assim, tá, tenho vários problemas, tenho várias sugestões aqui pra vocês, mas e aí? E aí, como é que funciona? O que eu quero dizer é que, primeiro de tudo, com certeza, na cabeça de vocês, se vocês concordam comigo, comentem aqui pra mim, porque eu gosto de saber dessas coisas, vocês sempre pensam assim, ah, é, tenho só uma coisa pra fazer. Duvido. Na cabeça de vocês sempre tem, ah, eu posso ajustar isso, eu posso ajustar aquilo, ou se talvez só tenha um item, vai lá, senta, olha pra vitrine e diz, não, eu tenho que arrumar isso, mas assim, ó, olhar crítico, tá? Não me venha com aquela, ah, não, mas isso aqui tá mais ou menos, se tá mais ou menos, não tá bom, tá? É aquela coisa assim, é tipo a Luís olhando pra vitrine, ó, o que que a Lu vai falar se ela ver minha vitrine? Olhar crítico. E não é nem a Lu, o que que o meu cliente vai falar se ele olhar minha vitrine? Daí senta lá e começa, né? Não, eu acho isso, eu acho aquilo e começa a listar. E daí a gente vai ver que vai ter, sei lá, dez itens. Meu Deus do céu, quanto item? E daí começa assim, aquele surto. Calma, respira. Quem já conhece, já acompanha a vitrine perfeita faz tempo, sabe que a gente tem o passo a passo de uma vitrine perfeita, certo? A gente tem um passo a passo que é, inclusive é uma forma de você fazer essa lista. Então, por exemplo, assim, ah, o que que eu posso analisar? São cinco pontos, são cinco passos pra ter uma vitrine perfeita. É, analisar os fundamentos, então, quem são esses clientes? Quem que é a pessoa que vem aqui na minha loja, né? Então, assim, quem é? Vou entender qual que é essa geração e tal. Aí depois vem a estrutura. Como é que tá a estrutura física da minha loja? Como é que tá a minha iluminação? Como é que é a minha vitrine? Eu tenho fechamento? Eu não tenho. Eu tenho estrutura no teto? Eu não tenho. Como é que tá isso aqui? O que que eu posso melhorar desses itens aqui? Beleza. Como é que tá minha exposição de produto? Tá tudo muito pro chão ou tá tudo muito no alto? Como é que tá isso aqui? Como é que eu vou fazer uma análise crítica disso? E exposição de produto, eu já vou dar aqui um spoiler dizendo assim, ó, gente, é o mais fácil de mudar com algumas, com alguns detalhes, né? Tendo o manequim correto, tendo a exposição de produto correta, mas assim, é o que mais a gente coloca a mão na massa e tem resultado pro cliente poder ver esse produto. Tem a comunicação, que é muito importante, porque é onde tem essa conexão, de nada adianta eu ter um produto muito bonito e tal, mas eu não criar essa conexão com o cliente. O cliente simplesmente me abandonar ali, ó, não é pra mim. Não entender o que que eu tô querendo conversar, né? E por último, analisar o resultado, porque de nada adianta eu ficar fazendo, 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 fazendo. Tá aí, tá dando certo? Tô tendo resultado? Não tô tendo resultado? Como é que tá isso aqui? Tá, então isso aqui eu já fiz. O que que eu posso fazer de diferente? Então assim, todo esse passo a passo, a gente já falou várias vezes, a gente sempre comenta, inclusive a gente fez uma semana especial, a Semana da Vitrine Perfeita, há umas semanas atrás e foi tão sucesso que obviamente a gente vai replicar, vai refazer e ó, vou contar aqui, quem tá vendo no YouTube talvez tá vendo depois dessa data, então acompanha sempre a gente, mas no dia 9 de março vai ter a Semana da Vitrine Perfeita de novo, onde eu vou dar, mostrar esse passo a passo, ensinar com detalhes, porque assim, de nada adianta a Lu chegar e dizer, ah, não, faz aí uma lista de problema que tu tem e fica olhando pra eles. Não, né, gente? Eu tenho que ajudar? E aí, como é que eu faço pra dar a dica prática? A dica prática, ela é chique, ela é muito chique, ela vem dos Estados Unidos, o nome dela é matriz de Eisenhower, mas tem o nome em português que é bem mais legal, que é matriz da prioridade ou prioridades. E aí, minha gente, tem que pensar bem nessa linha, por quê? Ter uma matriz de prioridade é pegar aquela lista, então tá, fui lá, olhei, fiz o que a Luísa mandou, olhei pra minha vitrine com aquele olhar crítico que o cliente, aquele cliente, aquele cliente mais cri-cri que a gente tem, que a cliente, ele, ah, tá sempre ali em volta e tal, ou aquele cliente que é mais amigo e diz, ó, faz assim, faz assado, né? Sempre tem esses clientes que nos ajudam. Fui lá, eu analisei a minha vitrine através dos fundamentos, através da estrutura, através da exposição de produto, através da comunicação e eu sei como é que estão os meus resultados, porque eu vejo que na primeira semana de janeiro fui assim, na segunda, na terceira, e aí vai analisando, não é tipo, puff, brotou o resultado em um dia, isso aí vai de tempo, tem que estar sempre de olho nos números, porque eles não mentem. Pegou, toda lista tem lá, vamos dizer assim, ó, tem dois itens de cada, tem dez itens pra fazer, e aí faz qual o primeiro, Lu? Aí vai lá e olha pra matriz de prioridade, e a matriz de prioridade, eu tenho imagens, inclusive eu achei essa matriz de prioridade no Google aqui, então fica aqui essa sugestão, depois eu até posso compartilhar aqui com vocês, mas o que que ela quer dizer? De um lado aqui, ó, eu tenho a importância, e embaixo eu tenho a urgência, então o que que é importante e o que que é urgente? Definições, urgência é, aquilo que eu tô perdendo dinheiro, eu ia ler, mas eu já li uma palavra aqui que eu já me dei conta, tô perdendo dinheiro, não posso perder dinheiro, então eu vou resolver isso agora, eu não posso mais perder dinheiro, fechou? Então tá, não tô mais perdendo dinheiro, é isso que eu tenho que fazer, isso aqui eu tô com uma luz piscando, queimada, eu tenho que resolver agora, isso aqui tá me queimando, tá fazendo a concorrência rir da minha cara, isso não é legal, entendeu? É aquela urgência, tipo, ferrou, tá? Daí vamos olhar pro lado aqui, se é importante, mas não é urgente. Ah, então programa, ah, dá pra fazer, ó, eu tenho que fazer uma manutenção no manequim, a mão quebrou, é uma coisa importante, mas não é assim, meu Deus do céu, tô sendo motivo de risada do pessoal, não. Aí depois, se é urgente, mas não é importante, então delega, se tu pode passar pra um funcionário teu de confiança, se tu pode pedir pra alguém resolver pra ti, se é alguma documentação da loja, sei lá, né, tô pensando aqui em outras coisas, é, pedir pra algum gerente, alguma coisa assim que tu pode delegar, tu pode passar a função pra alguém que tu confia, certo? E assim, não é importante e não é urgente, pode ir lá pro final da lista, não vai fazer essa coisa primeiro, né, acabou, assim, ó, chega, deu, esquece, próximo assunto, sabe? Então assim, o que que é essa matriz de prioridade? Vai lá, analisa a vitrine em todos os detalhes, pega, analisando os fundamentos, a estrutura, a exposição de produto, a comunicação e os resultados e ver dessa lista o que que é. Fazer agora, o que que é pra programar, mas pra programar mais distante, mais perto, o que que dá pra eu delegar e o que que, ó, esquece, isso aqui não é mais da minha lista. Então assim, ó, peguei aqui, trouxe alguns, algumas situações pra vocês, alguns problemas, alguma, né, algumas dúvidas e aí dei uma dica prática, por quê? Nada adianta a gente olhar pro problema e se descabelar, né? Não, se descabelar de nada adianta. Então assim, fica essa sugestão aqui, o que que vocês acharam? Eu já vi um, adorei a dica. Ai, Loja Grifo, Iraide, Micaele, tudo bom? Michael, gente, então, eu quero que vocês pensem nisso, porque é a partir disso que vocês conseguem organizar, ver. Ah, então assim, urgente, eu tô perdendo dinheiro. Importante, eu preciso fazer, mas eu não preciso assim, não tá tão complicado o negócio. E prioridade é o que dá pra ser feito primeiro, vai tendo um critério de urgência, assim, não é? E os outros que, dependendo, elimina mesmo, tá? Se vocês ficarem, ó, também gostei dessa dica, gostei, que vocês estão gostando, isso que me deixa mais feliz, gente, que de nada adianta eu trazer aqui um monte de coisas complicadas e vocês saírem da live e dizer, pronto, a Luisa tá me dando um monte de coisa, não tô entendendo o que que ela tá querendo falar. Ela, coitadinha, né, começa falando sobre receita de pudim, mas depois no final, a gente sempre chega em alguma conclusão pra botar a mão na massa, ou na vitrine, ou no manequim, ou na roupa, ou no cliente pra ajustar ali e ver o que que consegue fazer. Que bom, ó, dicas perfeitas, vai, meu coração explode, assim, de alegria ver também, muitos beijos, vitrines perfeitas. Então, assim, ó, sugestão 1 é quem não, quem aí conhece já os 5 passos, pra ter uma vitrine perfeita. Comenta aí embaixo que eu quero saber. Quero saber, quem tá vendo aí pela primeira vez, comenta aí pra mim, pra vocês que podiam me dar um gole da água dele, enquanto eu espero. Propaganda aqui, se eles quiserem nos patrocinar a água da pedra, não tem problema. Então, gente, comenta aí, porque, assim, é a partir de um passo a passo que tu sabe pra onde é que tu vai, que senão tu não fica perdido. Ah, eu tenho que fazer a vitrine. Sim, e aí? E aí? Faz o que com a vitrine? Quem aí já não teve essa dificuldade de dizer, tá, tem que fazer a vitrine? Ah, mas antes eu preciso só responder esse e-mailzinho aqui. Ah, mas antes eu preciso fazer outra coisinha aqui. E vai procrastinando. E deixa a vitrine pra fazer depois? E aí fica aquela coisa assim, ah, deixei pra fazer depois, não fiz, e aí? Eita, olha aí, ó. Já tá rolando, olha, uns eus aqui. Alfa Clothing, nossa aluna querida, Val. Tudo bem, Val? Gente, vocês viram essa semana que eu postei a vitrine de carnaval da Val? Maravilhosa, ó. Primeira vez que tô sabendo do passo a passo, estou vendo pela primeira vez. Então, aí, ó. Já conhecemos, estamos tentando seguir esses passos. Isso aí, gente, gosto disso. Quem não conhece, eu já digo que no dia 9 vai conhecer mais, de uma forma mais próxima, de uma forma mais, assim, mais conhecida. Ó, o pessoal aqui também já conhece, então, assim, gente, é botar realmente em prática, ó. Vitrine masculina, dê um toque pra nós, ó. Fica aí. Por sinal, deixa eu abrir as perguntas, porque eu vejo que tem uma bolinha ali, e vamos ver o que que acontece, ó. Mas no dia 9 de março, já marca na agenda, já diz, ó, a Luísa vai fazer vídeos que vai me explicar esses cinco passos aí de uma vitrine perfeita e vai acabar essa procrastinação, hein? Ó, vou inaugurar minha loja de cosméticos no comecinho de março. Qual o seu dia, dica pra inauguração? Olha aí, ó. Vou contar uma coisa nova pra vocês. Nos próximos dias, a gente vai ter um quadro novo. Pra quem segue no YouTube, já vai receber de cara. Pra quem ainda não tá inscrito, eu corto relações, mas se inscrever pra receber a notificação de vídeo novo, apertar o sininho pra receber essa notificação de fato, o que que vai acontecer? A gente vai ter um quadro novo, que é Vitrine Perfeita Responde. E aí eu pego todas essas perguntas que vocês mandam em live, todas as perguntas que vocês mandam pelo direct e agora, semanalmente, eu vou abrir um box e vou dizer Perguntem. O coração tá aberto. Vai lá e pergunta e depois eu vou responder tudinho em detalhes, ó. Mas não adianta perguntar assim, em perguntas aleatórias. Tem que ser bem específico, que daí eu consigo tirar a dúvida, né? Se vem pergunta aleatória, eu vou guiar do jeito que eu acho que tem que responder. Fechado? Então, ó, Vitrine Perfeita Responde em breve. Não vou dizer data, porque isso aí eu ainda não sei. Mas, ó, em breve, ó. E aí, ó, deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu abrir aqui, fechou ali e vamos lá, ó. Primeiro é um elogio, amo também, adoro, muito obrigada. A Antone... Antonella. Beijos, muito obrigada. Deixa eu passar aqui pro lado. Não respondeu do evento lá. O que que eu não respondi do evento? A dica pra abrir a loja do evento. Vitrine. Já? Fazer a Vitrine. Verdade, o Francisco já respondeu aqui pra mim. Mas deixa eu pegar essa outra pergunta. Ó, a Karen. Vocês dão consultoria pra outros estados? Qual a média de investimento? Karen, vou responder essa outra pergunta lá no Vitrine Perfeita Responde. Mas a minha melhor sugestão aqui é que quando a gente abrir a nova turma do Vitrine de Sucesso, tu esteja atenta, porque é a melhor forma de eu conseguir te acompanhar, te guiar. A Val, que tá aí entre nós, na nossa live, acho que pode te dar algumas dicas aí, porque a gente tá seguindo e a Val tá montando a vitrine, tá voando. Então, assim, né? E deixa eu ver aqui a outra pergunta. Ó, quando minha loja abrange todas as faixas etárias, mãe, pai, filhos, jovens, o que colocar? Tudo na vitrine deve ser essa. Vou responder essa pergunta depois, mas já vou respondê-la aqui agora. A Val tá comentando ali. Mas, ó, tem que ter... A primeira coisa é fazer a lista e aí começar a olhar qual que é o segmento que tá mais dando resultado. É importante saber quem que é o cliente, de fato. Porque muitas vezes acontece aquela coisa assim do tipo... Nossa, eu tô gastando, assim, 90% do meu tempo em feminino, mas o masculino me dá um resultado, assim, ó, pá, espetacular. E aí eu tô gastando um tempão com um produto que talvez não venda. Então, isso que é importante, ó, respondendo pra Liliane Rezende, é isso que é importante, analisar qual que é o melhor público, o que que tá dando, porque muitas vezes acontece de tá botando várias outras coisas e tá misturando muito produto e o resultado não tá vindo tanto quanto poderia estar vindo. É aquela coisa assim, 80% de esforço, 20% de resultado. Ou 20% de esforço, 80% de resultado. O que que te dá mais resultado, né, resultado aqui, dinheiro no bolso? É isso que é importante avaliar. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vocês são muito poucos perguntativos, ó. Ó, a Nath perguntou aqui, ó, dá dicas para vitrine de óticas. Vamos começar a montar conteúdos ali, ó. O Vitrine Perfeita Responde vai ser um sucesso, porque, ó, não quero dizer nada. Porque o conteúdo que eu tô preparando, minha gente, eu vou mostrar tanto exemplo de vitrine que vocês vão ficar tudo tontos de tanta vitrine legal que eu vou mostrar. Me aguardem, ha! Né? De nada adianta eu... Opa, voltei aqui, ó. Dica de vitrine para depois do carnaval, ó. Iraíde, não sei quem tá aí por trás da loja Grifo, mas eu sei que tem uma galera. Assim, ó, tem que olhar o calendário do varejo. Qual que são as próximas datas? Amanhã tem o dia de São Valentim, que é o Santo Antônio lá dos Estados Unidos, que às vezes tem lojas que fazem ação, tem que ver... É aquela coisa, analisar o calendário do varejo e ver o que que de fato tá... O que que de fato se relaciona com a loja. O que que pode ser interessante de ter... Montar a vitrine e ter esse... Montar a vitrine pra ter essa conexão. Então, fica aí essa dica pra vocês, ó. Vitrine do Dia Internacional da Mulher. Olha aí, ó, a Val já tá cantando a pedra, Dia da Mulher, dia 8 de março. E, ó, Iraíde, teu público, hein, que eu tô sabendo, ó. E assim, ó, o que que o Francisco acabou de me lembrar que é bem importante eu frisar aqui, ainda mais que tem uma galera nova, às vezes eu acabo esquecendo que nem todo mundo nos conhece tão bem assim, né. Então, o que que acontece? Saibam que esses cinco passos pra ter uma vitrine perfeita é pra vitrine de qualquer produto. Se tem vitrine de presente, a gente tem uma das alunas que tem ali, que é uma loja de presentes que tá mudando a loja dela. Vitrine de moda masculina e feminina, vitrine de moda feminina, acessórios, sapato, bolsa, cosméticos a gente também tem. Então, assim, todo mundo que quer mudar essa vitrine pode seguir esses cinco passos, por quê? Todo mundo tem um cliente, todo mundo tem uma parte física, afinal de contas a loja é física, todo mundo tem que expor produto, todo mundo precisa se comunicar e se conectar com o seu cliente e todo mundo precisa ter resultado, porque uma loja só é uma loja quando ela vende, quando ela dá resultado. Então, fica essa sugestão aí, ó. E vou dar uma olhada aqui. Minha vitrine de carnaval não tá sentindo efeitos, o que faço? Eu mudo sempre minha loja de rua. Já aqui, tu chegou a ver a nossa live da vitrine de carnaval, tu pegou algumas sugestões de lá? Como é que tá a exposição do teu produto? Ela tá na altura do cliente? O cliente tá passando em frente à loja, tá vendo? Como é que tá, assim, o que tu tem de produto principal que tu tá botando ali pra vender? Tem relação com o carnaval? Isso é importante, são alguns pontos que tu precisa analisar e se tu não viu a nossa live, comenta até aí pra gente, mas eu vou deixar até tá aqui, dentro dos destaques, tá aqui. Se tu for olhar ali no YouTube, tem a nossa live falando sobre vitrine de carnaval. Ó, ó, a Anquinha Medeiros botou ali. Lá na ótica, já estamos pensando na vitrine do Dia das Mulheres. Olha aí, gente, com planejamento. É isso que eu gosto, é isso que traz resultado. Não adianta fazer na loucura, ó. Já que tá botando ali que vai fazer. E aí, minha gente, estamos com uma galera aqui. E quem conhece o Momento Selfie? Momento Selfie é aquele momento que eu já tô quase terminando a live, mas não tô terminando ainda. E o que que acontece? Qual foi a sacada, qual foi a ideia que você tirou dessa live? Então, faz um print da tela. Faz assim, ó. Não sei como é que é no seu celular, mas eu tenho que apertar nos dois lados ali. E tira uma foto minha e me marca que eu vou repostar pra mais pessoas se darem conta. Nossa, ela teve essa ideia aí. Nossa, então assim, ó. Compartilha a sua ideia pra gente poder conectar mais pessoas. E isso faz com que mais vitrines perfeitas surjam por aí. Então, ó. Escreve a tua sacada aqui, ó. E faz o print dessa tela aí. E que a gente vai compartilhar nos stories. Marca a gente que a gente compartilha nos stories. Pra dizer, ó. Nossa, eu tive essa ideia nessa live e vai trazer resultado pra minha loja. Então, assim, ó. É por essa linha. Então, eu quero que vocês pensem em tudo que eu falei hoje. Respira fundo. Eu sei que foi um monte de informação, mas... Faz a lista, analisando esses cinco passos. Quem quiser, quem não conhece os cinco passos a fundo, acompanha a vitrine perfeita aqui. A partir do dia 9 de março, a gente vai estar com a semana da vitrine perfeita de novo no ar. E aí, minha gente, é só alegria de conteúdo. É chuva de conteúdo. E é isso que eu quero trazer pra vocês. E, ó. Amanhã eu já vou abrir um box de perguntas pra já... Já que eu já divulguei o Vitrine Perfeita Responde, vou deixar aqui, ó. Toda sexta-feira eu vou abrir o box de perguntas pra vocês abrirem o coração de vocês. Mas, ó. Sejam específicos. Porque, talvez, se perguntassem, ah, e a minha vitrine de moda é masculina? Tá, mas qual que é a tua dúvida? Seja específico que daí eu consigo responder da melhor forma possível, dando exemplos, mostrando e tudo. Ok? Bom, gente. Vou me despedindo por aqui. Muitos, muitos e muitos, muitos beijos. Val, beijos. Passo Juliana Franca, beijos. Todo mundo que tá participando. Ó, a gente se vê por aqui. E, se quiser mandar, ó, não esquece do Momento Selfie. Manda pra gente que a gente vai compartilhar. Tá bom? E, já aqui, acompanha a gente todos os dias. Todos os dias tem conteúdo aqui no YouTube, no blog. Não todos os dias, em todos os lugares. Mas aqui no Instagram eu tô sempre. Combinado? Beijo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho